Fala gurizada, tudo certo? Por aqui tá tudo tranquilo Hoje eu vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo Pegando já uns, acho que uns dois comentários que eu recebi nos últimos tempos No Youtube E também umas duas pessoas que me chamaram no direct do Instagram Pra perguntar Sobre a street, o que vê nela, se vale a pena comprar Comparando com outra moto e tal E aí eu acho que é interessante fazer um vídeo falando sobre isso Até acho que eu já falei, já fiz um vídeo de review dessa moto Aqui no canal Mas eu acho que vale a pena eu fazer um vídeo assim mais específico né E cara Vale a pena comprar a street triple? Resposta depende É difícil ficar dando resposta binária assim Gurizada Gurizada, vocês podiam ir pro canto né É difícil ficar dando resposta binária assim Porque cara Acho até que se a resposta fosse tão fácil Não estariam perguntando né Mas a questão é o seguinte Costumo ser realista com as coisas Costumo ser bem realista com as coisas E digo o seguinte Por que que eu digo depende né Pra que que tu vai usar a moto? Primeira coisa que tem que pensar Tu é uma pessoa que vai usar a moto na cidade Bem de boa Bem de boa Viajar de vez em quando Vai levar a garupa ou não vai? Não, tu é o cara que gosta de dar uma acelerada Gosta de fazer umas curvas Gosta de pegar uma serra Gosta de fazer um track day Cara, isso são informações relevantes Pra eu conseguir responder essa pergunta Pra início de conversa né Mas Pergunto isso por que Por exemplo Um 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 amigo esses dias Perguntou aqui num Num vídeo Perguntou não Ele comentou que tava em dúvida Entre a Bandit e a Street Triple Perguntou se valia a pena e tal Cara, assim ó Vale a pena Ah, podia Podia Andar numa faixa só né Vale a pena Comprar a Street Triple É uma baita moto Cara, é uma moto assim Absurda Freio radial ABS Aerokeep Quadro dela Absurdo Construção absurda Acabamento ótimo O que que acontece? Com qualquer resto de rico Se tu pegar ela Numa condição ruim Ela vai te incomodar Ela vai te incomodar Pode ter certeza Isso que acontece com os restos de rico Por que que tu acha um monte de Street Triple barata? Um monte de Street Triple bichada? Por que? 13 e 14 Essa moto teve problema crônico De Virar a bronzina com o virabrequim E arregaçar tudo O que que aconteceu? Ela ficou com uma fama ruim Era uma moto um pouco mais barata Aí o que que acontecia? Quem tinha menos poder aquisitivo Ia lá e comprava a Street Triple E aí o que que acontecia? Comprar é fácil É complicado manter uma moto dessas Se tu não tem grana Porque cara Requer manutenção Manutenção não é barata Se tu vai colocar pastilha de qualidade Pneiro de qualidade Trocar o óleo no tempo Óleo de qualidade Filtro Fazer revisão dos fluidos De vez em quando Sei lá uma vez por ano Isso vai sair caro E aí o que que acontece? O cara que tinha menos grana Que viu ela como oportunidade De ter uma moto melhor ou maior Vai e compra Mas não tem grana pra manter ela A moto vai começando a se deteriorar Começa a dar problema No sistema de arrefecimento Começa a fazer barulho no freio Começa a ferrar os discos Começa a fazer barulho de válvula Começa a fazer barulho de corrente de comando E véio Problema que pode dar É buffet livre Tem opção aos montes Quando tu não dá manutenção nessas motos E aí a galera que tem menos grana Não dá manutenção na moto Porque o cara paga IPVA Gasolina E quando muito óleo Ou O cara faz revisão certinho E anda na moto Então Por isso que eu sempre digo Ah vale a pena Cara vale Mas pega uma Pega uma no estado decente Porque se tu não pegar uma no estado decente Não vale a pena Vai dar incomodação Vai ser ruim de manter Vai ser ruim De De tu conseguir resolver Todos os probleminhas Que nem aquela coisa Ah peguei ela mais barato 2, 3 mil Abaixo da FI Porque tem umas coisinhas pra fazer Isso é ilusão 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 Vai dar dor de cabeça Vai incomodar Então É isso Sabe É isso Muitas vezes Ela acaba sendo mais Difícil De tu levantar Ela Pegar uma 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 que tá mais ou menos E levantar Ou Arrumar os probleminhas dela Porque ela é europeia Uma moto inglesa Inglesa geralmente é mais caro Que japonesa Inglesa geralmente Não é tão resistente Quanto o japonês E também Motos europeias Elas não Os mecânicos Não tem tanta experiência Quanto Na maioria das vezes As motos japonesas Que são os tanques de guerra Que dão um pouco problema Que tem mais acessibilidade De marca De concessionárias De representatividade Da marca no país E Então É por isso Que tu encontra Muitas dessas motos Em estado não muito bom É por isso Que tu pega Muitas vezes Uma moto Que quebra E aí tu acha Que ela é uma bomba Mas na verdade Ela foi mal cuidada E também tem Claro Às vezes Os caras Que não pesquisam Antes de comprar Daí Ignoram Alguns problemas crônicos Que nem a 1314 Dessa aqui Não compra A 1314 A 1314 Da Street Triple Não compra Porque Ela Várias deram problema E aí É uma loteria Pode não dar Vários não deram Mas a maioria Deu Desses anos Então Então Fica esse critério Carreje ou por algum motivo Mesmo tendo cavalaria Tem que ver o que tu vai fazer com a moto Comparar com o que tem no mercado E aí Tu decide Eu particularmente Não me arrependo em nada Hoje eu digo assim Eu só não teria pego a Street Triple Pra pegar uma carenada Deveria ter pego uma carenada Me arrependo um pouco De não ter pego uma carenada Ó a merda Conseguiram se bater Gurizada O que aconteceu aqui? Conseguiram Conseguiram se bater O meu único arrependimento Era não ter pego uma carenada Porque Na Naked Eu não teria pego outra Se não fosse a Street Triple Uma outra que não fosse a Street Triple Beleza gurizada Então é isso Espero ter ajudado Vídeo um pouquinho mais longo Mas Tentando ajudar aí É nóis E até o próximo Tentando ajudar aí